Oi pessoal, eu sou a Carolina Corrêa, estamos na fase da capela e além da música hoje, a gente foi desafiado a falar o momento nosso, onde a gente se sentiu a capela, sozinho, sem saída e o que eu posso falar é na verdade de boa parte da minha vida, da minha trajetória, trabalhando em escritórios, sendo que eu queria estar num palco cantando e eu achava que era algo inalcançável, a nossa cultura nos diz que é inalcançável, né? Ai que legal, você canta, mas qual é a sua profissão? Então a gente cresce ouvindo isso, que não é possível viver da música e eu aprendi, sabe? Isso dentro de mim por muitos anos e depois que eu já tinha começado a estudar canto, né? Depois de muitos anos eu tive situações muito chatas numa empresa específica que eu trabalhei, que me discriminou por ser cantora lírica, que debochava da minha cara e foi muito difícil, eu me sentia muito sozinha, muito incompreendida, era um ambiente que eu não gostava, com pessoas que eu não gostava, que não gostavam de mim, então foram momentos muito difíceis. E depois de alguns anos e outras empresas eu finalmente consegui me planejar e eu larguei a carreira administrativa e hoje eu vivo de música, então eu acho que eu consegui superar esses momentos difíceis e seguir o meu sonho. E a música que eu escolhi hoje se chama Keep Our Love Alive, do Steve Wander, e fala dessa questão da gente manter o nosso amor vivo, a nossa chama viva pra seguir os nossos sonhos, pra seguir aquilo que nos faz querer viver. Então, espero que vocês gostem. Obrigado. 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 Brainador. Tagdzieお ήade para Keep Our Love Alive, Let's Keep Lovel Alive, For So Long, As I Live AND am space to leave, Have enough to breathe I know I'll live To keep my love Alive I know I'll live